Sim, aquilo era uma banana. Ninguém espera por uma banana. Você sempre luta mal assim? Este é o meu caminho. Pelo poder das estrelas. Tanto ódio em seus corações. Pela vida. E não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Compartilhar com a galera no Facebook. E se inscrever neste canal. A apertar na engrandagenzinha. Marcar as opções desejadas. E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí